Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu aluno, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alânios Jeremias, um personagem novo aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alânios ou Jeremias, porque nós temos que conversar mais de Mortal Kombat 2, o filme que está confirmado, vai ter sua filmagem aí iniciada no ano que vem, e o nosso querido Jeremias, rapaz, o cara tá com a língua solta, galera, porque ele tá falando muito ali sobre o filme, sobre coisas que eles vão fazer no roteiro, coisas que ele tem expectativas, e hoje nós vamos falar sobre personagens novos, e a liberdade também que ele comentou aqui nessa matéria, que eles vão ter pra poder inserir novos personagens aí, ele até menciona alguns nomes bem conhecidos pela galera, então se você tá curioso, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alânios, vou trocar nossa tela aqui, porque nós temos muita coisa pra poder ler pra vocês aqui, e deixá-los muito bem informados, meus amigos, que é o seguinte, tem essa matéria aqui no site comicbook.com, que trouxe essa entrevista aí, que o Jeremy Slater fez recentemente, seguindo aí aquele fluxo do último vídeo que a gente fez, né, que nós trouxemos mais informações do filme pra vocês, e aí mano, vamos lá, a gente vai ler na íntegra aqui, que são vários trechos que ele comenta a respeito, e depois a gente dá uma opinião em cima. Quando perguntado sobre quanta liberdade Slater recebeu para adicionar novos personagens, o escritor revela que todos foram flexíveis, no entanto, adicionar novos personagens é um equilíbrio delicado, considerando todos os personagens que retornam do primeiro filme, que já tinha um elenco bastante grande. Para este fim, Slater sugere que os fãs não devem esperar uma parada especial, muito boa essa tradução de parada especial aqui. E aí ele começa, o próprio Jeremy Slater falando agora, eles são realmente flexíveis, porque muito disso é apenas quem queremos ver, e muito disso é por quem os fãs realmente clamam. Por quê? Tenho certeza que você sabe, Mortal Kombat tem uma base de fãs incrivelmente apaixonada, e incrivelmente vocal nas mídias, disse Slater. E há pessoas que eles realmente querem ver nesses filmes, e relacionamentos que eles querem ver também, e parte do problema é que temos que retornar com os personagens daquele primeiro filme, que você já tem que equilibrar. Se o último filme introduziu 10 personagens, não podemos necessariamente dar a volta e introduzir outros 10, porque senão você está lidando com 20 personagens em um filme, e se torna uma espécie de desfile de cameos. Aqui ficou esquisito, mas cameos são participações especiais. O que ele quis dizer? A gente coloca muita coisa ali, tem personagem que vai ficar só com uma aparição mesmo, não vai ter papel nenhum na trama, vai aparecer lá só pra morrer, tipo a Anitara da vida? E é isso. Então você realmente tem que escolher a dedo, quem são seus 3 ou 4 heróis favoritos, podemos adicionar, e quem são seus 3 ou 4 vilões favoritos. Isso aqui ele coloca num formato de pergunta, né? Passando pra nós aqui, espectadores. Mas vocês entenderam a ideia. A Slater continuou soltando alguns nomes específicos como Kitana e Aaron Black, embora não tenha ido tão longe pra confirmar esses personagens, ó. Como apresentamos alguns desses ótimos personagens, mas os usamos de uma maneira que pareça satisfatória, e também não pareça satisfatória, né? Ele quer dizer que eles apresentaram alguns personagens no 2021 pra nós, que ficaram bons em um ponto, e não ficaram tão bons em outro ponto. E aí, aqui na tradução literal, eles acabaram excluindo um trechinho que fala do Aaron Black, onde ele diz que a gente não quer que o Aaron Black simplesmente apareça ali no fundo, e você fala, tipo, pô, é o Aaron Black ali, e acabou a participação do cara, entendeu? Não é essa a ideia que ele tá querendo passar pra nós, ao trazer personagens novos. E aí, continuando aqui, ó, se você estiver usando esse personagem, no caso, o Aaron Black, ou estiver usando Johnny Cage, ou Kitana, ou Devorah, ou qualquer um desses outros personagens que o jogo tem, você quer ter certeza que tem uma história pra contar. E nós precisamos fazer isso de uma maneira que caiba em menos de duas horas, e temos que descobrir uma forma para que tudo faça sentido para as pessoas que viram apenas o primeiro filme e não estão familiarizados com a tradição dos jogos, e temos que chegar o mais perto dessa tradição quanto possível, porque os fãs, é isso que eles querem ver. Isso é verdade. Porque tem muita coisa no primeiro filme ali que não ficou boa, que eles modificaram, e foi justamente nesse ponto aí que ele falou. Muita coisa que a gente queria ver, o torneio, por exemplo, e acabou não acontecendo e tal, e ficou aquela obra que vocês viram. E aí, ele finaliza falando aqui, Então, é um ato de equilíbrio que certamente haverá pessoas que pensam. Meu personagem favorito não foi incluído desta vez apenas porque eles têm 50 personagens neste momento na tela. Mas acho que dos personagens que serão incluídos, a tradução aqui ficou esquisita, acho que os fãs ficarão realmente felizes com as interpretações, disse Slater. Então, estamos nos esforçando muito para torná-los tão legais, memoráveis e divertidos quanto possível. E aí, Alanius, ele falou algumas coisas deveras interessantes. Eu gosto disso daqui que ele pontuou, de eles não vão ficar trazendo personagem à torta e à direita ali, encher o filme de personagem que vai acabar aparecendo só para poder fazer uma participaçãozinha besta, acabar morrendo de uma maneira besta também, como foi no caso da Nitara, que foi da hora pra caralho a morte dela, mas ainda assim vocês entenderam o meu ponto. Não vale a pena, entendeu, eles fazerem dessa forma. Porque imagina eles pegarem um personagem que é mega importante para a trama de Mortal Kombat, mas que não cabe ali na história naquele momento, e fazer ele só ter uma pequena participação. Eu acho que os fãs desse personagem não iam gostar. Então eu acho que esse ponto, da forma como ele está passando aqui pra nós, né, Alanius, é bem interessante. Eu acho que é bem por aí que eles têm que ir mesmo. É, que foi aí na verdade que acabou acontecendo com a Nitara, né, o exemplo que você usou aí. Nossa, tem tanta coisa que dá pra fazer. O Jackson precisava ter os braços resolvidos nesse filme. Poderia deixar isso com a ponta pra um outro filme, por exemplo. Já que eles tinham a intenção de dar o gancho pra uma continuação. O que eu entendo é que eles quiseram, sabe, não, a gente precisa mostrar isso, não, a gente precisa mostrar aquilo. Não colocaram uma história coesa, né, né, eles só eram arrumando desculpa pras coisas acontecerem no filme. E isso que o Jeremy Slater quer evitar. É, a questão da flexibilidade que ele comenta ali também é um fator importante pros caras deixarem eles trabalhar do jeito que tem que trabalhar e colocar a visão deles ali em cima do filme, em cima do roteiro que ele tá escrevendo, que ele tá trabalhando nesse momento, né. E além dessa questão da flexibilidade, né, tem um ponto aqui que ele fala na notícia onde eles têm que fazer caber em um filme de menos de duas horas. Será que a gente vai ter mais um filme aí de uma hora e meia, uma hora e quarenta do Mortal Kombat 2? Cara, eu espero que não. Eu espero que esse filme seja próximo de duas horas ao menos, entendeu? Porque ele fala em menos de duas horas aqui, mas isso ele tá só exemplificando também, tá? Ele tá falando duas horas de uma maneira geral, né, porque tem muitos filmes assim que não tem enredos tão grandiosos e tudo e são produções que estão começando agora e não tem tanto investimento. Acaba que eles não chegam em duas horas de filme, eles fazem menos, né, pra poder caber no orçamento até. Mas agora eles devem ter mais grana, então vamos torcer pra que o filme tenha pelo menos umas duas horas aí e eles consigam trabalhar melhor esses personagens e é como ele fala, velho. Eles vão ter que escolher alguns personagens ali, heróis e vilões pra eles conseguirem trabalhar de uma forma coesa dentro do filme que faça sentido e que não fica um treco jogado ali e não fica só com uma participação especial pra deixar a fanpê da vida depois. Porque eu tenho certeza que certos personagens que se aparecerem ali e forem mal aproveitados ou não terem um destaque que merecem, não terem pelo menos uma cena mostrando do que eles são capazes de verdade, tem muita gente que vai ficar brava, mano. Então, eu acho que nesse ponto aqui ele tá correto da maneira de pensar. E ele, né, deixou muito claro aí no texto, ele tem noção de como são os fãs de Mortal Kombat, né? É. Então, se tem uma coisa que eu acho que ele não quer é um monte de gente lá na timeline dele no Twitter lá arrebentando o roteiro, né? Se a gente for pegar o filme lá de 95, né, ele não tem duas horas, mas é uma história muito bem contada. Lógico que a gente quer um filme mais longo, né? Mas já foi mostrado que dá pra fazer uma história bem contada num filme um pouco mais curto. No entanto, fica uma sensação estranha se o filme ficar mais curto porque atualmente os melhores filmes que a gente tem visto, todos eles são filmes muito longos. Você percebe que os caras conseguem um tempo maior de filme ali porque tem uma grana maior sendo investida e aí quando você olha e fala, bom, Mortal Kombat vai ter menos tempo de filme, você já tem aquela sensação de que a galera não tá confiando, não tá tratando com a mesma seriedade, pesa pro apreço do filme, né? Pro conceito do filme de modo geral. Então, a gente não quer ver isso porque Mortal Kombat com o tempo certo dá pra contar muita coisa legal, dá pra fazer muita coisa legal. Bom, meus amigos, então é isso, cara. Acho que a gente já elencou todos os pontos aqui importantes desse texto aqui onde o Jeremy Slater fala um pouquinho sobre o roteiro, personagens novos e tudo mais e agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam de tudo isso aqui que o Jeremy Slater trouxe pra gente? O que vocês pensam a respeito disso? Vocês concordam com a linha de raciocínio dele? Vocês não concordam? Vocês acham que tem que meter um monte de personagem ali? Já era também? Deixa aqui embaixo as suas opiniões, a gente vai adorar ver de cada um e não se esqueçam novamente, deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais. Até mais. Tchau, tchau.